Hoje, a sessão da tarde vai ser especial. Numa edição extra do Globo Repórter, Glória Maria nos leva por uma viagem pelas belezas e mistérios de Hong Kong. Gente, eu nunca pensei que eu fosse dar comida na boquinha do hoje. Um olhar da nossa eterna repórter desbravadora e pioneira sobre um dos mais de 100 lugares do mundo que ela nos ajudou a descobrir. E a gente tem a primeira visão do Buda gigante de Hong Kong. É hoje, na sessão da tarde mais do que especial.